Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Ponte de Luz Espontaneidade Sinceridade Submissão Esperança Concisão Fervor Fé Amor Vontade Convicção Humildade Autoanálise Simplicidade Despretensão Despojamento Desprendimento Sem essas qualidades, a prece torna-se apenas um amontoado de palavras, muitas vezes exigente e arrogante, sem qualquer parentesco com a verdadeira oração, que é sempre uma ponte de luz entre a criatura e o Criador. Texto extraído do livro, Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de André Luiz, pelo médium Antônio Baduí Filho. Paz e bem. Despertar a voz do Paz e bem, mas por amanhã Paz e bem, mas por vrai. Obrigado.